Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata, do canal Artes da Cata, e sejam todas bem-vindas ao meu canal. E hoje nós vamos fazer este barradinho aqui, tá? Ele fica com uns abacaxisinhos aqui, fica muito lindinho, bem bacana mesmo. Vou mostrar o início e o final dele, tá? Então, para fazer este barrado, eu usei um fio com a textura 151, é esse mais fininho, né? E a agulha para este fio é a 1,25, tá? Mas você pode usar o fio da sua preferência, pode usar aquele mais grosso também, que fica bem bacana. Então, nós vamos iniciar aqui pelos caseadinhos, tá? Os caseadinhos, ele tem que ser múltiplo de 5 e mais 1, tá? Então, você vai contando de 5 em 5, né? Então, é bem fácil. Faz 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chega lá no finalzinho, você faz um sozinho. Ou então, você já conta ele aqui no início, tá? Ignora esse primeiro e começa a contar a partir do segundo. Conta 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Eu fiz aqui o meu com 66 espacinhos, tá? Porque o 65 é múltiplo de 5, né? Aí, eu somei mais um, deu 66. Então, eu fiz o meu aqui com um total de 66. O meu tecido tem 48 cm aqui, tá bom? Então, vamos iniciar aqui o caseado no nosso tecido. Então, eu vou pegar uma agulha mais fina pra conseguir prender certinho aqui, bem no cantinho, tá? Então, deixa eu pegar meu fio aqui. Então, eu vou prender aqui bem no cantinho, ou você prende da maneira que você está habituada, né? Cada um faz de um jeito. Então, prendi meu fio aqui. Então, nós vamos fazer correntinhas, né? Duas correntinhas nos intervalinhos. Então, eu faço uma, duas, dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado, puxando até sair bem pra fora do tecido, pra não ficar dobrando depois. Duas correntinhas, dou um espacinho equivalente e faço um ponto baixo alongado. Duas correntinhas, dou duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado, tá? Então, vamos fazer assim até o final do nosso tecido e eu já volto com vocês. Pessoal, então, terminei meu caseado. Então, agora aqui nós vamos fazer um Vzinho. Então, vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar meu trabalho e vou fazer um ponto alto dentro do primeiro espacinho, tá? Aqui vai ser um Vzinho. E vou fazer três correntinhas. Três correntinhas. Vou pular esse espacinho e vou neste ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma argola grande aqui. Então, vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo dois espacinhos, vou neste ponto baixo e faço um ponto baixo. E três correntinhas. Pego uma laçada, pulo este espacinho, vou no próximo, vou fazer um Vzinho. Então, eu faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espacinho, tá? Então, ficou assim. Então, ficou aqui um Vzinho, três correntinhas, aqui sete correntinhas, aqui três correntinhas e mais um Vzinho, tá? Então, vamos repetir novamente. Então, três correntinhas. Pulo este espacinho e vou neste ponto baixo e faço um ponto baixo. Agora, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo esses dois espacinhos, vou neste ponto baixo e prendo com ponto baixo. E três correntinhas, pego uma laçada, pulo este espacinho, vou neste próximo e faço um Vzinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar, tá? Então, vamos repetir novamente. Três correntinhas, pulo este espacinho, vou neste ponto baixo e prendo com ponto baixo. Agora, são sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo os dois espacinhos, vou neste ponto baixo e faço um ponto baixo. E três correntinhas, pego uma laçada, pulo este espacinho, vou no próximo e faço um Vzinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto, tá bom? Então, nós vamos repetir essa sequência até o final da nossa carreira. E eu já volto com vocês. Pessoal, então, estou chegando aqui no final da carreira. Vou fazer aqui a argolinha maior. Então, são sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo dois espacinhos, vou neste ponto baixo e faço um ponto baixo. E três correntinhas. Vou no... Pulo esse espacinho, vou no último e vou fazer um Vzinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Subo três correntinhas, viro. Vou fazer mais um Vzinho nesta carreira aqui. Então, subi três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais duas correntinhas, que equivale ao espacinho. E faço um ponto alto dentro do espacinho. E aqui vou fazer duas correntinhas e vou nesta argolinha maior e vou fazer treze pontos altos, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze, doze e treze, tá? E duas correntinhas, pego uma laçada e vou dentro do Vzinho e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Vamos repetir o Vzinho, tá? Então, ficou assim. E duas correntinhas e vamos novamente fazer aqui nesta argola os treze pontos altos. Então, aqui vai ser a base do abacaxizinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, 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 e treze. E duas correntinhas, vou dentro do Vzinho e repito. Faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. E duas correntinhas, vamos repetir novamente. Duas correntinhas, vou dentro da argolinha maior e faço treze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, 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 e treze. E duas correntinhas e repito o Vzinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espacinho, tá? Então, nós vamos repetir essa sequência até o final da nossa carreira. Pessoal, então, cheguei aqui no finalzinho, fiz os treze pontos altos, faço as duas correntinhas, vou dentro do Vzinho e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto, tá? Agora, eu vou subir três correntinhas, vou virar meu trabalho, vamos para a próxima carreira. Então, aqui, vou fazer um ponto alto dentro do Vzinho, tá? Só isso. Então, vou ficar aqui com dois pontos altos. É, faço três correntinhas e vou começar aqui o abacaxizinho. Então, eu venho aqui neste primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto baixo, tá? Estamos fazendo as argolinhas aqui do nosso abacaxizinho. Três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou aqui no último e faço um ponto baixo, tá? Então, eu vou ficar aqui com quatro argolinhas. E faço três correntinhas, vou dentro do meu Vzinho e vou fazer três pontos altos. Então, um, dois e três. E três correntinhas, um ponto baixo no primeiro ponto alto. Três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no último e faço um ponto baixo. E três correntinhas, vou dentro do Vzinho e faço três pontos altos, tá? Vou fazer mais uma repetição aqui com vocês. Então, três correntinhas, um ponto baixo no primeiro ponto alto, três correntinhas, puro dois pontos altos, faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos altos e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no último e faço um ponto baixo. E três correntinhas, vou dentro do Vzinho e faço três pontos altos. Um, dois e três, tá? Então, olha como que está ficando. Então, nós vamos fazer essa repetição até o final da nossa carreira. E eu já volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui as argolinhas, fiz três correntinhas, vou dentro do Vzinho e faço dois pontos altos. Subo três correntinhas, viro, faço mais um ponto alto no próximo ponto alto, fico com dois pontos altos aqui na lateral. E faço três correntinhas, vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo, três correntinhas, vou na próxima argolinha e um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo na argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na última argolinha, tá? Agora, eu vou ficar com três argolinhas e faço três correntinhas. E vou fazer aqui um ponto alto no ponto alto, mais um ponto alto no próximo, então, faço dois pontos altos, tá? Agora, eu faço uma correntinha e vou no mesmo ponto alto que eu fiz o último e faço um ponto alto. Então, ficou assim, dois pontos altos, né? Uma correntinha e dois pontos altos, sendo que esse aqui eu pego os dois do meio que eu faço no mesmo ponto alto. E faço três correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo na argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na argolinha, três correntinhas. Vou repetir aqui novamente. Faço um ponto alto no primeiro ponto alto, mais um no segundo. Agora, eu faço uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar que eu fiz o último. E mais um ponto alto no próximo ponto alto, tá? E faço três correntinhas, um ponto baixo na primeira argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na argolinha. E vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto, mais um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar do último, e mais um ponto alto no último ponto alto, tá bom? Então, nós vamos repetir até o final da nossa carreira. Ele vai ficar um pouquinho largo assim, tá? Parece que tá embabadado, mas não se preocupem que daí, lá na última carreira, ele vai ficar certinho, tá bom? Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, fiz o último abacaxizinho, faço três correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto, e um ponto alto na terceira correntinha, tá? E subo três correntinhas, viro, e repito o ponto alto seguinte. E três correntinhas, vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas, três correntinhas, um ponto baixo na última argolinha. Agora, vou ficar com duas argolinhas aqui. E faço três correntinhas, e vou fazer aqui um ponto alto no primeiro ponto alto, mais um no segundo, e faço três correntinhas, um ponto baixo nesta correntinha aqui do intervalinho. E três correntinha. E repito os dois pontos altos, um ponto alto em cada ponto alto. E três correntinhas, um ponto baixo na argolinha. Três correntinha, três correntinhas, um ponto baixo dentro da argolinha. Três correntinhas, repito aqui um ponto alto em cada um dos dois pontos altos. Três correntinhas, um ponto baixo no intervalinho aqui de uma correntinha. Três correntinhas, e repito os dois pontos altos seguintes. Três correntinhas, e três correntinhas, e um ponto baixo na primeira argolinha. Mais três correntinhas, um ponto baixo dentro da argolinha. Três correntinhas, um ponto baixo dentro da argolinha. Três correntinha, três correntinhas, repito os dois pontos altos seguintes. Três correntinhas, um ponto baixo no intervalinho. Três correntinhas, e repito os dois pontos altos seguintes. Tá? Então, vamos fazer essa repetição até o final também. Então, pessoal, vamos encerrar a carreira. Fiz aqui as duas argolinhas. Fiz três correntinhas, e vou fazer um ponto alto em cada um dos dois pontos altos seguintes. Um ponto alto, o último eu faço na terceira correntinha. Subo três correntinhas, viro. Faço mais um ponto alto no ponto alto. Três correntinhas, um ponto baixo na argolinha. Três correntinhas, um ponto baixo na argolinha. Então, aqui eu vou ficar com uma argolinha apenas. Três correntinhas, e dois pontos altos, um ponto alto em cada ponto alto. E aqui eu vou fazer três correntinhas, eu venho aqui nesta argolinha próximo a este ponto baixo, e faço um ponto baixo. E vou do outro lado na argolinha, e faço mais um ponto baixo. Tá? E três correntinhas, e dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto. E três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, mais três correntinhas, um ponto baixo na argolinha, três correntinhas. E repito os dois pontos altos seguintes. E aqui eu faço três correntinhas. Vou na argolinha, próximo ali o ponto baixo, e faço um ponto baixo. Vou do outro lado do ponto baixo, e faço um ponto baixo. E três correntinhas, e repito os dois pontos altos seguintes. E três correntinhas. Um ponto baixo dentro da argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na argolinha, três correntinhas. Repito aqui, um ponto alto em cada um dos dois pontos altos. E três correntinhas. E três correntinhas, um ponto baixo dentro da argolinha, bem próximo ali ao ponto baixo. Vou do outro lado do ponto baixo, e faço mais um ponto baixo. E três correntinhas, e repito os dois pontos altos seguintes. Tá? Então, vamos repetir esta sequência até o final da nossa carreira. Então, aqui vamos encerrar a carreira. Fiz a última argolinha, faço três correntinhas, e repito os dois últimos pontos altos. Agora, nós vamos fazer a nossa penúltima carreira. Então, eu subo as três correntinhas, viro, repito o próximo ponto alto. Três correntinhas, um ponto baixo na última argolinha. Três correntinhas, três correntinhas, repito os dois pontos altos seguintes. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Vou nesta primeira argolinha e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Três correntinhas, e repito os dois pontos altos seguintes. Vamos fazer mais uma sequência. Então, ficou assim, olha que lindinho. Três correntinhas, um ponto baixo na última argolinha. Três correntinhas. Faço um ponto alto em cada um dos dois pontos altos. Três correntinhas. Um ponto baixo na primeira argolinha. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo na próxima argolinha. Três correntinhas. Dois pontos altos. E três correntinhas. Um ponto baixo na última argolinha. Três correntinhas. Dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto. Três correntinhas. Um ponto baixo dentro da argolinha. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo na próxima argolinha. Três correntinhas. E um ponto alto em cada um dos dois pontos altos seguintes. Tá? Então, vamos fazer esta sequência até o final da nossa carreira. Então, vamos encerrar mais esta carreira e daí vamos fazer a última. Então, aqui faço as três correntinhas e dois pontos altos aqui no final. Um ponto alto na terceira correntinha. Subo três correntinhas, viro. Agora, nós vamos para a nossa última carreira. Então, eu faço mais um ponto alto no próximo ponto alto. Pego uma laçada e vou no próximo bloquinho. Agora, eu vou esquecer aqui o abacaxi. O abacaxi, a gente já completou ele. Então, aqui vou repetir os dois pontos altos. E vou fazer aqui duas correntinhas. Duas, não, deixa eu ver, acho que eu fiz três. Três correntinhas. E vou nesta primeira argolinha e prendo com um ponto baixo. Tá? E agora, nós vamos fazer aqui dentro desta argolinha maior... Nós vamos fazer quatro grupinhos, tá? De dois pontos altos. Só que nós vamos fazer eles juntos, tá? Então, vou pegar uma laçada, vou dentro da argola e faço um ponto alto. Não tiro tudo. Ó, deixo duas argolinhas. Duas, dois fiozinhos. Pego uma laçada, vou novamente. Ó, agora sim, fiquei com três fiozinhos e eu vou tirar tudo. Tá? Isso se chama dois pontos altos juntos. E agora, eu vou fazer um picô com quatro correntinhas. E vou pegar aqui, olha, esses fiozinhos aqui e prendo com um ponto baixo. E novamente, vou fazer dois pontos altos juntos. Ó, e quatro correntinhas. Venho aqui, introduzo a agulha por dentro dessa correntinha e passo por dentro de tudo. E prendo com um ponto baixo. Mais dois pontos altos juntos. Quatro correntinhas pra fazer um picô. Prendo com um ponto baixo. E mais um grupinho aqui de dois pontos altos juntos. Tá? E vou fazer um picôzinho aqui no último. Então, quatro correntinhas. Prendo com um ponto baixo. E agora, vou prender aqui nesta argolinha. Então, prendo com um ponto baixo. Subo duas correntinhas e repito dois pontos altos. Pego uma laçada e vou lá no próximo ponto alto, nos dois pontos altos, e faço dois pontos altos. Então, ficou assim. Viu? Ele estava embabadado, agora já vai ficar bem certinho. Então, aqui eu faço três correntinhas, um ponto baixo na argolinha. E vou fazer os grupinhos aqui novamente. Então, faço dois pontos altos juntos. Quatro correntinhas pra fazer um picôzinho. Prendo com um ponto baixo. Mais dois pontos altos juntos. Quatro correntinhas. Prendo com um ponto baixo. E vou prender na argolinha com um ponto baixo. Subo duas correntinhas e faço dois pontos altos aqui. Não é duas, são três, mas que mania que eu tô de fazer duas. São três correntinhas, senão não vai ficar certa a altura, né? Nossa, não sei o que eu tô vendo com duas. Então, eu fiz aqui os dois pontos altos, pego uma laçada, vou lá nos dois próximos pontos altos e faço dois pontos altos. E três correntinhas. Agora, não vou errar mais. E prendo na argolinha com um ponto baixo. E vou dentro da argola maior e vou fazer o grupinho com dois pontos altos juntos. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Faço mais dois pontos altos juntos. Quatro correntinhas do picô. Prendo os fiozinhos com um ponto baixo. Mais dois pontos altos juntos. Quatro correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Mais dois pontos altos juntos. Quatro correntinhas do picô. Prendo com um ponto baixo. E prendo na argolinha com um ponto baixo. Tá? E subo três correntinhas, viu? Agora não errei. E faço um ponto alto em cada um dos dois pontos altos seguintes. Tá bom? Então, nós vamos fazer esta sequência até o final da nossa carreira. Olha como que já está assentando. Bem bacana, né? Então, eu já volto com vocês. Pra encerrarmos a carreira e o vídeo. Pessoal, então, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Então, eu fiz aqui os últimos quatro grupinhos de pontos altos juntos. Prendo na argolinha com um ponto baixo. Subo as três correntinhas. Repito aqui dois pontos altos. Pego uma laçada e vou lá nos dois últimos pontos altos da carreira. E faço dois pontos altos. Tá? E terminamos o nosso barrado. E eu esqueci da tesoura pra cortar. Mas aqui é só cortar o fio. E encerrar daí. Fazer os arremates. Então, olha como que ficou. Deixa eu mostrar aqui no início. Esse fiozinho a gente esconde aqui dentro da barrinha. Ele está próximo, né? Então, eu só escondo ele aqui na barrinha. Se você tem um tecido com a barrinha que dê pra colocar, é só puxar ele aqui pra dentro. Tá? Se não, você esconde ele aqui nas correntinhas ou aqui subindo na lateral. Tá bom? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever pra não perder as novidades, né? Se gostou do vídeo, deixa um joinha, que é bem importante pro crescimento do canal também. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau!